Salve galera que acompanha o canal Truck Force, um homem foi atingido em cheio pela porta de um caminhão que tinha acabado de ter a cabine pasculada, tomara que ele não tenha se ferido gravemente, todo cuidado é pouco como estamos próximos a caminhões, canal Truck Force, o canal dos caminhões. Tchau!